Olá, Enzo e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Ai, gente, eu estou de correspondente fashion, né? Eu não sei se você percebeu, mas eu sou afim de mudar meu estúdio. Já não combina mais com o meu estilo, entendeu? Eu já amadureci, gosto de cores, mas não sei, não tá mais zorranando, sabe? Tipo assim, um estúdio desse pra falar de Victoria's Secret, bem que combina, né? Que eu tô achando meio farofa. E os desfiles da Victoria's Secret são justamente, eram, né? Porque a não tem mais desde 2018, eram justamente farofa. E eu, Breno Moreiro, amo. E eu aposto que você também, porque você clicou aqui nesse vídeo? Ué, não tô doido? Pois bem, vamos lá reagir, porque a Laís separou aqui inúmeros vídeos de melhores momentos do Victoria's Secret Fashion Show. E assim, não tem ordem, tá? São melhores momentos mesmo. Porque eu deixei isso em ordem. Porque não vai caber tudo nesse vídeo. Então teremos mais. Sim, esse é um vídeo prometido. Então vem comigo, Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas. Gente, eu sou teu pé, eu sou o arroba Breno Moreiro. Em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Estou fazendo esse vídeo porque eu falei que desde 2018, eles encerraram os desfiles da Victoria's Secret. Porém, vai voltar nesse ano ainda. E com uma nova estratégia. Eu assisti o documentário novo, né? Da Victoria's Secret com seu novo posicionamento. Ai, gente. Assim, apoio a militância, mas não o excesso dela. Ai, ficou tão ruim. A Rihanna fez militância sem aquele discurso de militante, entendeu? Eu gosto quando o militante faz. Não gosto quando o militante fala, fala, fala. A Victoria's Secret virou isso. Gente, queremos farofa. Esse vídeo não é só um react. É um protesto. É uma carta aberta à Victoria's Secret pra voltar a ser farofa. Pra mim, era o grande Super Bowl, entendeu? Tinha roupas, asas e cantores do pop. Pois bem, vamos começar reagindo a esse aqui, ó. A descrição é salto e prancha de surf nas costas. Ai, é com a Celeda! Gente, que coisa horrível. Meu Deus! A legging de neoprene imitando roupa de surfista. Nossa, eu odeio esse sutiã. Era uma moda, né, de biquíni. Que ele é todo repartido assim. Gente! A prancha de surf nas costas. Camp de los camps. Ah, não. Não. O catwalk da gatinha, horrível. Mas, né, não é isso que a gente avalia na Victoria's Secret. Nossa, tá muito Barbie. Nossa, eu amo salto de camurça bem alto. É uma bota, na verdade. Nossa, que coisa horrorosa. Até a marcação da calcinha na calça também é curta. Ela tá parecendo um boneco do Jazz Dance, sabe? Quando ficava só o tracinho em volta da silhueta. E não é só. É um crópede. Um mega crópede, né? É um sutiã. Ou é um top de manga? Comenta aí. Breno, eu acho que é um top de manga. Ou um super crópede. E a Selena... Nossa, 2015. Ai, eu também amava essa Selena. Eu gostava quando a Selena servia farofa. Não quando ela era consumidora da farofa. Que no caso é um bending bloco. E sim, vem aí. Tá? Soltei a mão de Selena Gomez. Precisamos soltar a mão de Selena Gomez? Ainda não decidiu o título do vídeo. E a Selena que foi de lente em 2015? Ah, meu Deus. Ah, foi de lente no olho. Meu Deus. Selena! Você era o bacon da farofa. Meu Deus! O olho dela! Que que é esse negócio horroroso? Ah, tá escrito aqui, ó. É um balão. Não, não. Não dá pra ler pink, US, pink, US e usa. Meu Deus, que coisa feia. Mas a Selena, belíssima. Olha esse vestido, gente. Tinha um recorte. Hã? É uma toalha de cetim amarrada no corpo da Selena, né? Compraram 4 metros de cetim por 50 de largura e falaram assim, Selena, não estamos com orçamento porque aqui é Victoria's Secret, né? A gente faz roupa de pelada. A gente não faz roupa de vestida. Pegaram, amarraram aqui e passaram por trás. Foi uma gay. Eu tenho certeza. Porque, assim, todo gayzinho, ele tem graduação de moda com especialização em lençóis e toalhas, tá? Ele inicia essa graduação ali pelos 7 anos de idade. Nenhuma experiência é individual, gente. Nenhuma experiência gay é individual. Lá pelos 6, 7 anos de idade, ele inicia nessa graduação e se forma lá pelos 14 anos. É uma grande e longa especialização. E os resultados a gente vê aqui, né? Selena Gomez, em 2015, usando desse conceito. Look balão de festas. Putz. Eu achei que era até a Katy Perry, tá? Meu Deus! Meu Deus! A saia! Nossa, isso é anti-pussio de flor. Tentaram fazer da saia um vestido. Só que não é um vestido, porque ele para aqui. É até igual um bombom, né? E o balão de asa. Camp, camp. Ai, meu Deus! Ó, já que eu falei que nenhuma experiência é individual, eu ultimamente não consigo assistir nada novo. Exceto Bridgerton, mas que fala de outra época. Mas aí eu assisto Gilmore Girls. Eu engoli Sex in the City pela primeira vez, eu nunca tinha visto. Todo dia eu falo que eu vou fazer um vídeo de gospel e eu vou fazer, tá? Eu sou rejeitando o presente. Tem alguma coisa de errado comigo? Não é possível que só eu. E eu queria entender o porquê, tá? Porque eu acho que as pessoas hoje em dia não servem tanto. Eu acho que Sabrina Carpenter, a Charlie XCX estão servindo coisas legais. Mas eu sinto que tá faltando, tá? Entretenimento, nossa senhora, quando é uma série mais fashion, eu acho que vem muito militância, sabe? Vamos tirar o pacote militância. Eu só quero futilidade. Não é uma coisa mais a Bete a Feia, entendeu? Eu também amo Bete a Feia. Foi o segundo estágio do meu túnel do tempo de entretenimento. Porque o primeiro foi pegar pra reassistir gospel girl. É isso. Eu sinto saudade das coisas over, tá? Excessivamente barangas. São três camadas de balão, porque tem o balão azul. Tem o balão rosa. E tem o balão branco acetinado na frente. Ela tá a própria alegoria de festa infantil, né? Que a gente tem recentemente. Isso eu gosto. Ó, por exemplo, ícones camp pra mim eram as Kardashians. Hoje em dia, elas só falam de publi e produto de si mesma. Isso aqui a Kika super vestiria. A Khloe também vestiria. A Kylie vestiria. Ai, que tristeza. Que tistreza. Gigi Hadid de bombeira. Tudo isso no mesmo desfile da Selena. Não tem nexo nenhum. A Gigi Hadid, primeiro. Que lingerie chocha, né? Segundo. Eu amei a calça. Ai, a Gigi era tão baby, né? Fetus Didi. Sabe o que eu acho engraçado? A Gigi, eu acho que ela é bem padrão da Victoria's Secret. E eu acho ela meio molecona. Mas ela é molecona mesmo, tá? Ela não é pikmin. Porque a mãe dela até criticava ela por causa do vôlei. Não entendeu? Tem vídeo aqui sobre espum dos potreza de Gigi Hadid. Olha, você vê que ela entrega umas coisas de padrão, né? Aquela menina popular do terceiro ano. E a Selena lá cantando. Gente, ó. Teve balão de festa. Teve a surfista. O tema do desfile era Victoria's Secret Profissões. Que é animadora de festa. Surfista. Bombeira. Depois da bombeira aparece a policiã. Eu acho que é. Em 2011, a atração foi Meryl Five e Edom Levine. Namorava a N. Vialicina. A Bate, que é a esposa dele, também foi modelo, né? É a da Levine. Ai, nessa época também ele era legal, tá? Ai, hoje em dia tá ruim. Nossa, ai. Não sei, gente. O que tá acontecendo? Que as coisas tão decaindo tanto. Graças a Deus o nosso ecossistema só progride. Muitos eventos, publis. Ai, tô amando esse momento. Nossa, que mulher alta. Ela tá com a asa na barriga. A roupa é feia. Mas aí, olha. Eu tenho que me abster das críticas, entendeu? Porque eu estou carente de farofa. Olha o palco. Nossa, aparece um programa do SBT de tarde no sábado. Olha a bota. A gladiadora, na verdade. A roupa horrorosa. Amei, 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 amei. Não, e detalhe. É uma coisa meio Aquaman, né? Porque tem... Nossa, a Victoria's Secret amava, né? Colocar um negócio de papelão no pescoço. Porque isso pra mim é papelão. Mas como tem grit, a gente passa um pano, né? Meu Deus. Não, eu quero voltar aqui, ó. Nesse enquadramento. Meu Deus do céu. A gente vê uma calcinha. Não, primeiro. Fatiou o corpo dela. Só o torso dela tá fatiado em quatro partes diferentes. Pescoço. Que encontra aqui, ó. Com o final do decote. Aí tem o top. Aí tem um negócio que passa aqui. Que é só um pano. Que junta com o cinto. Que é uma asa. Aí tem barbatanas na barriga. Qual é a ideia por trás? É desvalorizar a modelo? A calcinha horrorosa. Parece de uma menina de cinco anos de idade. Com um estraz gigantesco. Parece o coração da Sailor Moon, sabe? Pelos poderes da lua. Só que é pelos poderes da barbatana. Meu Deus do céu. O negócio de pescoço. Parece que ela tem uma cabeça flutuante. Parece que ela tá com aquele escolar cervical. Nossa, o negócio nem amarra assim o corpo dela, sabe? É só realmente um papel por cima. Sustentado por uma faixa no pescoço. E os brincos. Ai, como eu amo! Não! É uma saia que não é nem de... Nossa, não tem nada com nada aqui. O sutiã é horroroso. Porque ele tem uma sainha, tá vendo? Ai, nosso negócio no pescoço tá me incomodando muito. Sabe aqueles negócios que você entra assim? É um recorte de madeira ou de papelão. Você só coloca a cara pra tirar foto? É isso. A saia é horrorosa porque tá aqui, ó. Não tá nem na cintura. Aliás, tá na cintura, né? Mas não tá nem no quadril. Nem alta. 10 de 10. Aí o Adam Levine dá um beijo nela. Que me aparece um soco. Porque é isso, né? Tinha que interagir. A Carol Ribeiro, nossa grande modelo brasileira, ela já falou que ela desfilou, né? Lá na Victoria's Secret. E era obrigatório. Mas assim, recomendava-se que você interagisse lá com o artista que tava se apresentando. A interação foi fofa. Acho que ela não esperava. Ela foi pega desprevenida. Eu amo gente bonita que assim, a mulher pega desprevenida e dá um closão, né? Ai, gente... Queria. Em 2013, ele estava na plateia, mas dessa vez era pra aplaudir a nova namorada que eu falei, né? A Beate Prinsloo. É, Adam Levine. Estou sentindo aí que tem um padrão, né? Aqui temos cara de Levine com uma bola. Nossa, e era o Fall Out Boy. Meu Deus! 2013! Não, olha essa aqui. Meio o cara que fica lá no picadeiro do circo. Eu não sei o nome disso. Aí na hora que vai mostrar a cara de Levine, vem a outra aqui. Nossa! Que roupa horrorosa. Meu Deus do céu. Olha, eu não tô nem analisando o catwalk. Que é isso, gente. É farofa, tá? O desfile da Victoria's Secret. É mais um entretenimento, assim. Não é um evento de moda. Mas, de novo, eu sinto saudade. É isso, gente. É sem compromisso, entendeu? Um monte de homem nojento. Ei, sem militância, né? Mas é porque é de muito mau gosto. É um conjuntinho meio de beisebol. Só que ela tá com uma bola de futebol. É a roupa mais broxante do mundo. Ah, não. Chegou a loirinha próxima. Ai, vou ter que falar, né? Que a Laís colocou aqui. Gente, ela tá igual o Tio Sam, né? Era pra ser Reino Unido. Mas a realidade é que ela é igual o Tio Sam. I want you! Top 1. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui sobre a Taylor Swift. Queria dar uma descansada nesse assunto, né? Mas, infelizmente, não deu. Eu acho que a Taylor Swift, como ela é muito comprida, qual que é a altura dela? 1,80m. Ela é bem o padrão da Victoria's Secret, né? Não é à toa que o nome... O apelido dela é Miss Americana. O look de Borboleta Brega na Karlie Kloss. Gente, a Karlie Kloss é outra, né? Looking Camp, right in the eye. Eu amo. Meu Deus! Ai, a Andreana Lima lá no fundo, assim, ó. Meu Deus! Ela falou assim, Ai, espero que a Karlie Kloss, que essa roupa horrorosa não passe perto de mim. Ai, meu Deus! Espero que ela não passe perto de mim. Gente, parece um vômito do Romero Brito. Jogaram a asa no chão e falaram assim, Romero Brito, vomita! E é bem no auge dele, né? É 2013. Olha, a asa, na verdade, é o rosto de uma pessoa de perfil. Um lençol infantil. A lingerie não tem nada a ver com a asa. A cor da lingerie está completamente fora da cartela. Até como um papagaio, né? Uma pipa. Nós, mineiros, falamos papagaio. Meu Deus! E ela é bronzeadíssima! O dente, ó, brilhando. Ai, a Andreana Lima. É xereco! Essa é assim, ó. Para ela é diferente, ó. Posse! Olha, é pior. Olha! Ai, gente. Como eu amo a Andreana Lima. Eu pensei de fazer esses dias um CPI do Catwalk só com modelos brasileiros. Você apoia este lacre? Meu Deus, gente. Em 2014, Taylor voltou a se apresentar no desfile e era a época da amizade com a Karlie Kloss. Engraçado, né? As amizades assim, ó. Vão e voltam, vão e voltam. Esse aqui tá bonito, gente. O que que tá acontecendo? Tá parecendo o clipe da Ariana, da Miley e da Lana Del Rey. Tá? Para a divulgação de As Panteras 2, que é horrível. Amiga, pega minha mão, amiga. Olha, a passarela é cafona. A roupa da Karlie Kloss parece uma vampira de lingerie. Cafona. A da Taylor Swift, cafona. Tudo feio. Ai, gente. Manda mais. Tá ótimo. E a Karlie Kloss, essa cepa de mulher é mais alta que a Taylor Swift ainda. A Karlie Kloss, caso você não saiba, ela tem... Tô só pegando aqui, ó. A altura exata. Um metro e oitenta e oito. Tipo assim, ela é um prédio de três andares, em forma de mulher. Mas, gente, esse desfile aqui, o de 2003, estava péssimo. Esse aqui tá até melhorzinho. Ariana também cantou em 2014. Tão pitica, se assustou com as modelos gigantes. Porém, essa cena não foi pro vídeo oficial. Ficou apenas em fotos. Ai, que triste, né? Mas era a Ariana Fetus. Amei a roupa. Olha, é uma moldura feupuda. Um negócio que parece grafite de muro. Que não tem nada a ver com a roupa que ela tá usando. Nossa. Isso é tão 2014. A Ariana. A bundinha seca dela. Não, e ela tava com uma calcinha de saia. Olha. Que coisa mais fofinha. Botão. Rabão de cavalo. Ari negra, né? Saudade dessa época também. Nossa. Camp. 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 De los camps. Adriana Lima abrindo o show do The Weekend de 2016. Iiii. Tem The Weekend de Tempo Oleno. Que eu já fiz um vídeo aqui, ó. Sobre o triângulo amoroso de The Weekend de Selena e Bela Hadid. Adriana Lima levou minha pulsação com o seu desfile batendo o xerecão no chão. Xerecão no chão. Olha. Arrumando o cab... O chão pregando. Nossa. Adriana Lima, a xerecuda que você é. Meu Deus. Até a roupa que é feia ficou bonita, ó. É um marrom. Um verde na calcinha. Um sutiã de pescoço vermelho rindado. Uma asa preta. E nada disso importa. Quando a mulher é xerecuda, nada disso importa. Olha. A mulher tá um luxo. A mulher está um luxo, tá? Ela está um luxo. Tá linda. Tá arrasando. Tá maravilhosa. Eu poderia até encerrar o vídeo por aqui. Porque eu acho que nada vai superar. Mas teve outro momento que era do casal. Que na época era casal. A Bel e Bela Hadid se encontrando. A Bela Hadid, gente, não era xerecuda nessa época, tá? Ela tava entrando na era xerecuda. Quase uma puberdade, né? Da mulher xerecuda. A mulher xerecuda tem duas fases. Duas fases de puberdade. Ou ela já tem uma puberdade de xerecuda precoce. Tipo assim, desde pequena ela já serve canti. Ou é depois. O caso da Bela Hadid foi depois. Que também veio muito com os procedimentos, né? Mas assim, sem sal. A asa que tá entrando aqui, belíssima. Mas olha, colocaram um cinza aguado, tá? Amarelado. Porque que seco. Bem padrão o Victoria's Secret, né? Olha a carinha de dó. Tô aqui desfilando. É que minha mãe arranjou esse bico aqui pra mim. Tô aqui desfilando. Nem tinha asa, coitada. Hoje em dia, se ela entrasse ia ter asa. A que tá entrando também, belíssima. Essa é a Elsa Horsky. Olha, não. Vamos ver essa da Azona. Meu Deus. A asa. Parecendo assim, sucata, né? Mas vamos passar um pano. Que, né? Não é pra colocar grandes expectativas de sofisticação. De novo. Victoria's Secret é uma farofa. E eu sou o órfão dela. E ela tá assim, queridinho. Não. Você pra mim é rodapé. Ela quer essa altura. A Adriana Lima voltando. Meu Deus. Não. Me leva. Me leva com você, Adriana. Eu te amo. E falando em casal. O cantor colocou a Angel Raid Klum pra cantar com ele. Seal. E eles realmente eram casal. Foram casados entre 2005 e 2012. E tiveram filhos juntos. Ai, meu Deus. Como é uma Raid Klum. Eu tava pensando quem foi a minha modelo madrinha, sabe? Qual foi a modelo que eu tive contato. A primeira, sim. Eu acho que a primeira que eu vi foi a Raid, sabia? Eu acho. Porque eu assisti Project Runway. Tipo, eu via coisa de Miss, né? Quando eu era pequeno. Mas eu acho que a primeira modelo que falou assim, Nossa, eu vou te doutrinar, tá? Criancinha viada. Foi a Raid. Vamos escutar ela cantando? Camp. Meu Deus. As pétalas no telão lá no fundo. E a Raid canta bem. Acho que era playback. Mas é porque é isso, né? A Raid tem muitos talentos. Ela é alemã. Ela é apresentadora. Ela é mãe. Ela é empresária. Ela tem a melhor festa de Halloween do mundo. Ela tem um legado das melhores fantasias de Halloween do mundo. Ai, gente. Amei. Amei, amei, amei. E ela é bem padrãozuda, né? Da Victoria's Secret. Ai, eu amo esse casal. Não sei porque terminaram. Eu era muito novo na época, né? Não acompanhava assim tanta fofoca. Eu não sei também se é o momento de trazer esse vídeo. Não sei. Pode comentar. Gente, eu dei uma planilha. Tá aqui na caixa de descrição dos vídeos. Que ela é só de vídeos prometidos. E aí, dependendo da demanda, eu vou lá e faço o vídeo. Tá. É... Abertura de 2016. Elsa Rosk e seu dragão. Nossa. Meu Deus. Eu sinto muita saudade dessa farofa. Mas isso aqui tá muito chique. O dragão é uma escultura. Olha a gente irradia de lá nos bastidores. Não. E os bastidores a gente sabe que assim era o esgoto, né? Mas também devia ser muito legal torcer pelas amigas. Gente, a Elsa. Ela tem perna de Barbie. Olha. Você sabe que a mulher entrega quando ela tá com um dragão escorado nela. E ela não perde a pose. Ela não tem cara da peixa, do espanta tubarões. Olha. Que ela não podia descansar o braço, né? Então ela tinha que ficar igual bonequinha de papel. Ela é bonita, né? A bota horrível. Horrível. A lingerie eu até gosto. Eu tô falando que eles gostam de um trem no pescoço. Olha lá. De novo, colocaram um trem no pescoço dela. O dragão tá muito bem feito, tá? Isso não podemos negar. Olha a outra. Apropriação cultural. O pico dela. E eu amava. Gente, vamos desmilitar. Em 2024. Desmilitem. Nossa, gente. Gente, olha, pode ser... Pode ser que você ache estranho. Mas a melhor época do pop é quando a apropriação cultural rolava solta. If you're ready, come and get it. Pusquete Dolls não existe mais também por causa disso. Nossa, a Selena era a rainha da apropriação cultural. Ariana Grande. Até a Kylie, que não era da música, servia a apropriação cultural como nunca. Aqui a gente já tem uma baixa, né? Que a sensal aparece. Gente, a roupa. Parece que ela tava com uma xereca. De pena. Olha, o brinco. O brinco. A apropriação cultural indígena. Ela tava igual um totem, né? Quase um papagaio. Ela tentando arrebitar a bunda. Fia. Com você, não. Não sustenta. Olha essa, belíssima. Tá aí na Aroji. Olha a micro calcinha. É uma coisa bem carnaval, eu tô achando. Você não tá achando, não? Olha. Não, essa roupa aqui tá lindíssima, tá? Vai, Mulan. Quebra tudo. Olha essa aqui. Com suplá gigante. Ai, amei. Tá horrível. Amei. Em 2005, a Gisele tava abrindo esse desfile aqui. Literalmente abrindo, né? Que elas saiam da caixa. Eu amo esse desfile. E o gás... Eu vou passar a bala. Era uma temática de Natal, eu acho. O V e o S gigante nos dados. O ursinho. A caixa. Estava quase um calendário do advento, né? A bola de Natal gigante. Tapete vermelho rosa de glitter. Meu Deus, 2005 era um ano. Eu amo esse desfile. Eu amo a Gisele, olha. O horse walk. Essa roupa, eu quero uma Barbie com essa roupa, tá? Barbie Gisele. Agora eu tenho uma nova obsessão, né? Quando eu tô tentando economizar pra comprar o computador, pra fazer live aqui no canal. Que tem uma Barbie, gente, que é... Ai, eu esqueci o nome agora. Mas é umas Barbie muito modelo, sabe? E elas são belíssimas. E eu combinar demais com essa proposta que surgiu aqui na minha cabeça. Que é reproduzir os looks de grandes modelos em Barbie. Ah! Ah! A bota! Olha! O feupudo na bota. A asa. A parada que ela dá. Gente, quando a mulher é modelo... Uber model. Ah, não é só uma... Uber model. Ela entrega até na Victoria's Secret. Pô, senhor de flor. Olha! Ela jogou tanto plasma de xereca. Que o glitter saiu tudo já. Com essa caminhadinha, assim, ó. Esse catwalkzinho já acabou tudo. Gisele. The Uber model that you are. Esse ano, inclusive, tava cheio de brasileiras, né? 2005. Ai, gente. Os anos 2000, né? Pô. É o suco dos anos 2000. A metadinha ali, ó. Ah, é sexy Santa helpers. É as ajudantes do Papai Noel sexy. Problemático, não. O ano era 2005, tá, gente? De novo. Vamos desmilitizar. Cada vez que eu falo esse termo, vai ser de um jeito diferente. Porque eu não tô conseguindo entender como que funciona essa palavra. Meu Deus, o capuz. O saco! O saco de... A micro calcinha! Ai. Alessandra Ambrosio. Hipnotizado. E cada roupa era de uma cor. A azulzinha, eu amei. Olha a Gisele voltando. Eu amo que a Gisele, assim, na passarela, xerecuda. Xerecuda, xerecuda, xerecuda. É como se ela fosse, assim, a Genkidama. A Genkidama do Dragon Ball. Só que é a xereca dela. Ai, ela sai da passarela e fica assim... Ai, a Sasha é velha. É igual a Beyoncé, né? Tem a Beyoncé e tem a Sasha. Ai, eu quero analisar só esse desfile. Que roupa linda. É um xadrez azulzinho. Com pelinho branco. Ai, eu vou pegar e vou fazer todas as roupas desse desfile pra Barbie. Essa roupa aqui eu amei, tá? É um macacão. Só que, na verdade, é um macacão de calcinha. Com recorte de coração. A sandália de pluma. A asa. Ela é um anjo, tá? E ela sabe disso. Meu Deus. Ana Beatriz Barros. Esse vídeo tá lá em cima, tá? Já deixa o like, já compartilha. Porque eu vou ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Ai, a Adriana Lima. Ai, a Adriana Lima. Ai, meu Deus. A roupa? Nada, tá? Era um bolerinho de plumas. A lingerie era bonita. Mas olha o tanto que ela quebra o quadril. Olha. Nossa, ela vira pra voltar na caminhada. Corta um, tá? Que ela vira igual a uma navalha. Não, e ainda tinha esse jogo de sombras, né? Que elas faziam. Nossa, gente. Icônico. Icônico. A Isabeli Fontana também tava nesse. Nossa, a bicha é bonita, né? A roupa também é um nada. É só um hobbizinho com os babado. O hobb é bonito. A lingerie também, tá? É porque é discreto, né? A gente já viu tanta coisa cafona aqui. Então, assim, gente. Vai ter parte 2. Prometo que vem aí. Eu quero saber qual catwalk aqui foi o mais poderoso, tá? Eu estou entre Gisele e o da Adriana Lima, tá? Com um conjuntinho de Natal de renda. Que ela é verde, vermelho e verde embaixo. Se alguém souber dessa boneca, pode me mandar, tá? Eu restauro. Por favor, me manda. Eu preciso dessa boneca. No mais, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Quero desfiles da Victoria's Secret pra reagir aqui nos comentários. Muito obrigado aos Cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.